Oração da Meia Noite E depois da oração da meia noite Você ter uma noite abençoada Fortalecida em nome de Jesus Pelo poder do nosso Deus Para que nem insônia Nenhuma opressão espiritual Nenhuma perturbação Nem pensamentos negativos Tenham força sobre a sua vida E assim você ter uma noite tranquila e abençoada Porque sabemos que muitas pessoas Têm um conflito muito grande Na hora de dormir E a oração da meia noite tem esse propósito Essa finalidade de ajudar você Abençoar você Crendo o poder na sua vida Crendo que quando ser tomada a água Que nós vamos abençoar em nome de Jesus O poder de Deus vai estar na sua vida E todo este mal Qualquer outro mal que porventura houver Não tem força de permanecer O que nós cremos? Que a oração que você vai receber A água que você vai tomar Que nós abençoamos Tem o poder de Deus Tem a unção do Senhor Jesus Porque acreditamos que a palavra de Deus nos garante O Senhor Jesus nos ungiu como homem Do homem de Deus Para fazer a sua obra Como ele chamou os seus discípulos Enviou de dois em dois Chamou doze Depois quarenta E eles quando saíram para evangelizar Enviados por Cristo Ele disse E depois todo mundo Pregar o evangelho E quando os discípulos voltaram Voltaram felizes E testemunhando Que os demônios Obedeciam a eles Em nome do Senhor Jesus No teu nome Então o Senhor Jesus Afirma mais ainda em seguida A unção que foi dada Aqueles homens Ele diz Vos dou poder Para pisar serpentes Escorpiões Toda força do mal E não lhe fará dano algum Então aqueles que são homens de Deus Como nosso pastor Marcelo Que chama homens Para auxiliar A unção que o pastor recebe Deus Ele coloca na vida dos seus auxiliados E pela fé No nome do Senhor Jesus Nós oramos E apresentamos a água Crendo Que esta é a unção Que este poder Que foi-nos conseguido Para fazer a obra de Deus Vai estar na água E você vai tomar Antes de dormir E o poder de Deus Vai entrar na sua vida E o mal que houver Inveja Mal desejo Algum mal Alguma doença Vai sair E não vai resistir O poder de Deus Na sua vida Nós cremos assim E por isso que estamos aqui Todos os dias Nesta fé Que convida você A estar Para passar o link Para muitas pessoas A divulgar a programação Para outras pessoas Sempre de 15 para meia-noite E perto de meia-noite Oramos E abençoamos a água E assim Teremos na manifestação Do poder de Deus E muitos testemunhos A gente recebe De pessoas que Já marcaram na sua vida Esse momento Que não vai dormir Antes de assistir a programação Eu sei que tem pessoas Que tem o costume De assistir no outro dia Mas Eu oriento O quanto você puder Antes de dormir Assistir Eu acredito Que é o ideal Porque o propósito Da oração da meia-noite É te dar Uma noite abençoada E Um dia Consequentemente Também abençoado Com as forças renovadas Com a sua fé Em dia Mas antes da oração Nós vamos por uma palavra Se você quiser acompanhar Você vai abrir a sua Bíblia Em Lucas Evangelho de São Lucas Capítulo 4 Os versículos serão 25, 26 e 27 Um comentário Que o Senhor Jesus Cristo Faz muito forte E poderoso De dois episódios Que você vai ver No Velho Testamento De fé De pessoas Que o próprio Jesus Destaca Como uma fé Grande Poderosa Que fizeram Tanto um como o outro Receber o seu milagre E foram acontecimentos Muitos Tempos atrás Que o Senhor Jesus Trouxe Naquele momento E destacou Destacou De tal maneira Que ele Fala de duas pessoas Que não eram Israelitas Que não conhecia A Deus Que não conhecia Os ombros de Deus E mesmo assim Creram E a fé Transpassou As barreiras Que poderia ter Para que as pessoas Não fossem Abençoadas O fato De elas não serem Israelitas Não ter A comunhão Com Deus Ter a fé Na palavra Do nosso Deus Era muito grande E isso Impedia sim De elas Sejam Abençoadas Mas a fé Transpassou As dificuldades Vejam Quanto É poderoso Você crer A fé É algo Tão poderoso Que ela Quebra Maldições Quebra o pecado Quebra o que tem Vem pela frente Quando você Crê no Senhor Jesus Na palavra De Deus Quando você Mersona O que está escrito A tua oração Se torna Poderosíssima E chega aos céus Com muita força Você que Diz Eu não sei orar Pastor Deixa eu te dar Uma dica A tua oração Se torna Poderosíssima Quando você Menciona o nome Do Senhor Jesus Ou melhor Sem ela Sem este nome A sua oração Não chega aos céus A chance De Deus ouvir É zero Entenda isso A chance De você Pedir em nome De Jesus E receber É 100% Agora tem algo Que Reforça Esse 100% Vamos dizer assim É quando você Cita Algo da palavra Se torna A sua oração Poderosa Quando você Cita Algo que O Senhor Jesus Menciona O nosso Deus Menciona O diabo Estremece Quando você Pede em nome Do Senhor Jesus Sua oração Chega aos céus E Deus pode E vai te dar Porém Há um espaço Às vezes De você Pedir em nome De Jesus E receber Esse espaço O diabo Pode investir Pesado Abalar Sua fé E aí você Perder a tua bênção E acontece Muito isso Você Desfazer a oração Que fez Agora Quando você Pede em nome De Jesus Cristo Menciona A palavra De Deus Ai meu filho O diabo Estremece O diabo Ele perde Todo o plumo De querer Tentar você Porque ele Vê você Revestido Ele vê Que não vai Adiantar você Que não vai Adiantar ele Tentar você Tentar Colocar um medo A incredulidade Um pensamento Negativo Para você Perder a sua bênção Então são coisas Do mundo espirituais Que tem Uns pesos Fortes Que você Só vai entender Quando você Busca Deus Quando você Busca o Senhor Esses três Versículos Que o Senhor Menciona É muito Poderoso Porque aqui Ele até diz Olha Nós vamos ler E ele faz Uma comparação Entre os que São de Deus E os que não São E os que são De Deus E que não Recebem a bênção Os que creem No Senhor Deus não Recebe a bênção E os que Às vezes Não tem aquela fé Que deveria ter E recebe E por que Passou isso A fé Veja aí O que o Senhor Jesus diz Evangelho de São Lucas Capítulo 4 Versículo 25 Na verdade Vos digo Que Muitas viúvas Havia em Israel No tempo de Elias Quando o céu Se fechou Por três anos E seis meses Reinando Grande fome Em toda a terra E nenhuma delas Foi Elias Enviado Senão A viúva De Sareta De Sidon Jesus fala Do episódio Onde houve Uma Uma seca Muito grande E aquele povo Vivia da agricultura Precisava da chuva E o profeta Elias Orou Foi o mesmo profeta Que orou E pediu para não chover E passou três anos E meio Sem chover Ou seja Uma fome horrível Ao ponto De muitas Situações De uma mãe Combinar Com a outra Para Comer o seu próprio filho Assado Um dia E outro dia A outra Massada E eles comiam Veja Veja que ponto Chegou Aquela fome E o que Deus Fez Para sustentar O profeta Mandou ele Ir para a terra De Sareta Atrás de uma viúva E aqui Jesus Tocando nesse ponto Vai e diz Oi Israel não tinha Não viúva Israel não tinha Não tinha As viúvas Que podiam Sustentar Elias Porque teve Que ir para Um lugar Tão distante E outra nacionalidade Que não conhecia Nem Elias E meu próprio Deus Para você ver Como é O nosso Deus E o nosso Deus É assim Eles procuram Os que creem Os que tem fé Você está aí Se lamentando Porque sofre Porque padece Porque é tanto problema Tanta perseguição Ao ponto Quando você começa A se lamentar Mostra que você Está fraco na fé E é por isso Que você não tem Recebido Denso de Deus Mude Pare de reclamar Pare de murmurar E passe a crer A fome era geral Mas quem teve fé Saiu na frente Em seguida Jesus fala Havia Dissete Havia também Muitos leprosos Em Israel Nos dias Do profeta Eliseu E nenhum Deles Foi purificado Senão Namã O sírio Namã Um general De guerra Muito forte Poderoso Da síria Caiu leproso E alguém Falou do profeta Eliseu Para ele Era uma menina Uma criança E ele creu Saiu A sua fé A sua fé Que Jesus Vai abençoar Você crê Que o poder De Deus Vai estar Nesta água Você crê Que vou orar E Jesus Vai confirmar A oração Diga que sim Tome da água Você vai ver E se você Diz que não Mas tome E você Vai ver O que Jesus Faz Basta Você tomar Claro Você vai pegar Apresentar Junto comigo Em oração Depois vai tomar E o resto Quem faz O poder de Deus Na sua vida Namã Não criou Namã Não gostou Do que o profeta Diz Que ele mandou Dar sete mergulhos Num rio Mas os seus servos Convenceram Em ir E ele foi E o fato De obedecer Ao de Deus Foi suficiente Para ser curado Porque a Obedência Gera fé Você tomar Desta água Jesus vai operar Na sua vida E você vai Tua noite De bênção E vai amanhecer Abençoado Fortalecido O momento agora É de oração Faça Você diferente De todos Da sua família De todos Da sua casa De todos Seus amigos E a diferença Na sua vida Tem que ser A sua fé Vamos orar Deus Todo poderoso Eterno Pai Eu abençoo O Senhor Esta água E apresente Em nome De Jesus Cristo Não é mais Uma água Simples É uma água Abençoada Que contém O teu poder A atenção Eu creio Que esta água Estar Abençoada Engida Consagrada Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Porque a tua palavra Diz Que tudo é possível Eu creio E eu creio A tua palavra Diz também Senhor Jesus Que o Senhor Nos deu poder Ter autoridade Para fazer a tua obra Para colocar a mão Sobre o doente E ser curado Para não mandar O mal O espírito O imune Doença Na vida A pessoa Embora Ele Então tem um poder Também Em Jesus Dado De apresentar Esta água E o Senhor Confirmar O seu poder Confirma Jesus agora E este que tomar Senhor Seja ele Liberto Curado A insona A enxaqueca A dor de cabeça O mal-estar O que estiver Oprimindo Gosteando ele Vai sair Agora Quando ele Tomar Desta água Em nome Do Senhor Jesus Tome Da sua água Graças a Deus Eu quero orar Por você também Que talvez O seu problema Seja Dessa viúva Financeira Não tenha Conseguido Trabalhar Nem para Esperar Que o Senhor Jesus Cristo Abra uma porta Agora na sua vida E você Consiga Trabalhar Talvez o seu Problema Seja O dinamã Uma doença Uma enfermidade Uma mal A água Que você tomou Já está Gerando na sua vida Um são poder Deus Para destruir Esse mal E nesse momento Eu digo Senhor Jesus Abençoe Este que está Doente Que ele Seja vivo De todo mal E toda doença Abençoe Esse que está Com dificuldade Financeira Como a viúva Senhor Seja ele Abençoado Agora E uma porta Se abra E faça ele Prosperar Eu abençoo A todos vocês Em o nome Do Senhor Jesus Amém Está chegando O fim Mais Uma oração Da minha noite O Senhor Jesus Cristo Abençoe você Grandemente Seja Lixo Sempre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto